Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 97º vídeo do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 37º falando sobre mediunidade no terreiro. E a partir deste vídeo que estamos gravando hoje, passaremos a falar sobre um tema espetacular, que nos fascina, que nos deixa realmente envolvidos numa grande espiritualidade de luz. Vamos abordar a musicalidade na Umbanda. E aí, nos próximos episódios do Conversa Franca de Umbanda, estaremos abordando esse tema maravilhoso. Quem é que não gosta, né, gente, de cantar um ponto de Umbanda, de cantar um dos pontos lindos e maravilhosos dos nossos candomblés, não é verdade? E aí, no vídeo de hoje, vamos conhecer o que o poder dos sons faz em nossos terreiros. E aí eu quero trazer para vocês a seguinte pergunta para a nossa reflexão. Vocês acham que a música afeta a matéria? O que vocês acham sobre isso? Já pararam para pensar? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar alguns exemplos bem interessantes a partir de agora. Então, primeira coisa. Com os ouvidos completamente tapados, reparem que o nosso corpo continua a sentir vibrações sonoras. Vocês sabem por quê? Muito simples, porque nós escutamos não apenas com os ouvidos do corpo físico, mas também com os ouvidos do corpo, com os ouvidos da alma. Quem é que não se lembra quando o Mestre Jesus esteve aqui na Terra e falou que nós tínhamos que ouvir com ouvidos de ouvir? O que seria isso, ouvidos de ouvir? Não são os ouvidos apenas do corpo físico, mas os ouvidos da alma. E aí, gente, o que fica desse raciocínio é que o sistema nervoso auditivo é aquele que mais tem ramificações em todo o nosso corpo. E aí, vocês querem ver alguns exemplos importantes sobre a questão dos sons? Se a gente parar e pensar no Antigo Testamento, reparem que o universo não se materializou até que a inteligência universal, no nosso caso, o nosso querido Zambi, assim que ele falou, haja luz, tudo se materializou, não é verdade? Outro exemplo importante, ainda dentro das Escrituras Sagradas, na história de Josué, o conquistador da Terra Prometida, as muralhas da cidade de Jericó teriam caído por terra quando o povo gritou em unísono, olha só, todos juntos através das trombetas. Olha que outro exemplo bacana. Então, a partir de agora, vamos tentar entender o que é o som, a importância do que a gente canta dentro dos nossos terreiros. A gente precisa entender que isso é magia pura, é transformação interior, é transformação da matéria, tudo isso baseado na energia que o som produz. Então, vamos lá, gente, vamos raciocinar. Na sua essência, o som se origina de quê? Do movimento vibratório de partículas e objetos, não é isso? E aí, as vibrações que produzem o som representam a energia encontrada, por exemplo, em toda a natureza, desde aquela presente em nós mesmos e até no nosso mundo, até a energia existente, por exemplo, nas luas, nas estrelas, em todo o universo. E aí, tem uma coisa importante para a gente raciocinar. devido às limitações da fisiologia humana, da nossa condição humana, os nossos ouvidos são capazes de perceber apenas uma parcafração sonora. E aí, se compararmos isso, claro, ao extenso espaço vibratório, por exemplo, numa escala cósmica, a gente chega à conclusão que o som é universal, é um poder invisível, e ele é capaz de provocar profundas mudanças nos diversos níveis, no físico, no emocional, no espiritual. E aí, eu chamo a atenção de você, meu irmão, de você, minha irmã, que é um bandista, que é candomblécista, que é responsável pela manipulação dos sonhos dentro do seu terreiro. No espiritual, se a gente não faz a coisa direitinho dentro da musicalidade, na umbanda ou no candomblé, nós podemos, inclusive, quebrar espiritualmente uma gira. Gente, precisamos compreender que o som é uma força potente. Ele, mal usado, olha só, ele pode irritar, pode desorientar, pode machucar, e pasmem vocês. Mal colocado, o som pode até matar. Acreditam nisso? Só que o que acontece é que nós ouvimos e julgamos os sons em bons ou maus, agradáveis ou desagradáveis, caóticos, sei lá, desordenados, ruidosos ou musicais. E aí, isso é que a gente precisa entender, os efeitos terapêuticos dos sons musicais, eles contrastam com as conotações negativas dos sons ruidosos. E agora que falamos no som, vamos pensar, eu e você, o que seria o ruído? O ruído, ele resulta de ondas de som completamente desordenadas, desorganizadas, desorganizadas, cujas frequências e volumes não têm conexões umas com as outras e acabam acarretando sérios transtornos aos nossos trabalhos espirituais nas umbandas e nos candomblés. Isto quer dizer o quê? O que eu estou querendo trazer para você? Que esse som, não importa se o segmento é umbanda, se o segmento é candomblé, ele tem que ser conduzido com a harmonia necessária. E saibam que o ruído pode ser até definido, a gente pode usar essa definição, como, por exemplo, o som, que quando atinge um certo grau de intensidade, faz baixar o nosso campo vibratório. Gente, a música nociva reduz a energia, seja qual for o volume. quando o nível desse som, vamos assim dizer, ultrapassa os 80 decibéis, há sempre um enfraquecimento dos músculos, olha só, seja qual for a música tocada. Conclusão do nosso raciocínio. Vamos lá. A música afeta, sim, a matéria. Por quê, gente? Porque o som é poder, o som é uma energia criadora. E nas umbandas, nos candomblés, ao cantarmos ou tocarmos os nossos atabaques e outros instrumentos, com certeza, em verdade, estamos manipulando energias, porque o som na sua essência origina-se do movimento vibratório de partículas e objetos. E aí eu quero trazer para vocês que nos próximos episódios do Conversa Franca de Umbanda vamos continuar falando sobre musicalidade nas umbandas, nos candomblés, nas nossas tradições, e aí estaremos abordando pontos cantados, atabaques, ogãs e ainda uma série de outros assuntos importantes. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Tchau!